Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Nisse, sejam todos bem-vindos. E hoje eu tô aqui visitando aquela minha amiga de Gravataí, que tem uma floricultura linda, 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 linda. Olha o tamanho desse cacto, essa eufórbia, né? E hoje tá nubladinho, tá bem gostoso. Ó, ela é da Flor e Artes, aqui tem o telefone, quem for do Rio Grande do Sul, Grande Porto Alegre, né? Quiser vim conhecer, gente, é muito lindo. Ela tem uma variedade gigantesca de cactos e suculentos, rosa do deserto. Tem um cacto ali, rabo de macaco, que tá pipocando de tanta flor que vai dar. O esposo dela faz esses artesanatos aqui, ó, suporte pra plantas. Olha essa paraguense aqui, tá um show, né? Fazendo a volta devagarinho, eles estão lá dentro conversando, aqui já tem uma flor de cera linda, linda, linda. Uma óia carnosa, né? Olha a delicadeza aqui, ela tá se formando. E aqui pra baixo ela tá abertinha já, ó, isso aqui é melhor de olhar. Olha que linda. que delicada, né? Aqui tem outro painel, ela tem terra, tem vasos. Olha que linda essa coração emaranhado, variegata. Colar de melancia. Aqui ela tava me mostrando, esses aqui é níquel, parece. ó, meu neto chegou. Cadê o neném da vovó? Tá correndo ali, ó. Ó, esses painéis também, o marido dela que faz. Não tem solão, mas tá, tá bem quente. Aqui tem dois cacos floridos, coisa mais linda, ó. Esse colunar, acho que eu esqueci o nome. E esse outro aqui, olha que delicadeza. Que coisa linda, né? E aqui as bancadas, ó. A San Carlos. Ah, tem umas que eu até já esqueci, gente. Lindas, lindas, lindas. Aqui uma bancada de gigantes. Deixa eu passar devagarinho. Ali tá ela. Oi, Cê. Dá um oi pro pessoal. Tô dando o endereço e o telefone pra eles virem te visitar. Tá certo. Olha a rosa do deserto florida, que linda. A minha eu tenho lá em casa há anos. Ganhei do meu gerro e não... Não floresce, não sei por quê. Olha, ela tem essa bancada, que linda. Essa outra aqui. Essa aqui tá florida também. Esse cacto, que coisa linda, ó. Olha. Ali tem outros painéis diferentes, ó. Outras bancadas, mas olha que isso é rabo de macaco. Daqui, eu acho que uns dias já, dois, três dias, já vão abrir todas as flores. Que coisa linda, né? Ali tem uns bem antigos, ó, que não tem nenhuma flor. Bem peludo. Olha isso aqui, coisa mais linda. Bem, 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 bem peludo. Acho que tá precisando de água. Aqui ela faz esses mix também, ó. Aqui ela tem esse... Esqueci do nome desse telhadinho aqui. Ó, o outro tipo de suporte, ele faz muito, muitos tipos diferentes. Colar de rubi, tá lindo. Olha isso aqui, pra gente ter um cantinho, né, na casa da gente, ó, que não tem muito espaço. As bancadas cheias, os vasinhos decorativos agora pro Natal, olha que coisa linda. Olha, tá ele brincando com a bolinha, coisa mais linda. Aqui é o colar de bananinha, olha que lindo. Ali tem um gatinho, que também é alemão. Muito lindo, já fotografei ele. Olha as cores, que bonito. Ali do outro lado, ó, que eu não vou conseguir passar. Olha o tamanho da colher de... De prata. Cacto monstro. Eufórbia. E lá tem outro tipo de cacto, ó. Acho que é aquele da flor. Todos eles são da flor branca, né? A mini Jade ali tá linda, né? Cacto brasileirinho. Ah, esse cotiledon também nunca tive mão. A Márcia me deu, mas não tenho mão pra ele. E tem um com florzinha lá no outro muro. Eu só lembro de mostrar. Olha esse cacto aqui, que parece uma cobra. O desenho dele é muito interessante. E ali tá um gatinho fofinho. Olha aquele cedum morganiano ali. E esse outro aqui, gente, que coisa mais linda. E aqui tem um abacaxezinho pendurado, ó. E o alemão nem aí, né, alemão? Tá tirando uma sanaquinha. Psss, 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 psss. Ai, que lindo. Dá oi pro pessoal. Como ele é lindo. Olha aqui a outra flor de cera se formando. Que amor. Essa aqui é meia sombra, né? Lá em casa eu coloquei no sol. Ela abriu uma vez. Depois não abriu mais. Aqui tem outra linda que eu não conhecia. Essa aqui é a rosinha de sol. Mas é essa roxa aqui, ó. Que eu tô encantada com ela. Olha a cor, Márcia. Lembrei de ti. E dá essa florzinha aqui, ó. Parece um pompom. Que linda. Ali tem uma maranta. Aqui as lembrancinhas, ó. Essa aqui também achei muito linda. Diferente. Muita variedade mesmo, tá? A gente chega aqui e não sabe o que vai levar, né? Olha que linda. Ai, não sabia que esse aqui dava florz. O eônio kiwi. O eônio kiwi dando flor. Não sabia. Esse aqui é central, ó. Quando é central, dizem que depois morre, né? Aqui tem outro vazinho mimoso. Mimoso. Deixa eu mostrar a florzinha do cotiledon. Ali tem um colorido, ó. Daqueles lindos, ó. Ela tá precisando molhar, gente. Ela tá sem tempo. Então, tá bem torriscada, assim, as terrinhas deles. Aqui tem cotiledon abrindo florzinha. Olha que lindo. Olha que lindo. Que amor, né? Então, tá. Por hoje era isso. Atualizando aqui a floricultura da selita. Deixe um joinha, deixe um comentário. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.